Aqui na tela o Jornal Dia de hoje, desta quinta-feira, IPVA 2024, transitar com veículo irregular causa penalidade, causa mesmo é apreensendo o veículo, viu? Tem aquelas carretinhas? Sobe ali, ó, carroceria, carrinho colocado lá, viu? Olha só, repensando o consumo, o papel da sustentabilidade, essa reportagem, você tem que acompanhar, essa reportagem do Jornal Dia, que é uma reportagem que fala de um tema extremamente importante, que é esse aqui, ó, sustentabilidade. Sustentabilidade, ou seja, o desenvolvimento, se você fala em sustentabilidade, você não está deixando de falar em desenvolvimento, não. Aliás, a expressão é desenvolvimento sustentável. Essa é, esse é o caminho. Reportagem muito importante. Juízes disputarão quatro vagas de desembargador no Tribunal de Justiça do Piauí. Treze juízes, de vários pontos do Piauí, estão na disputa para assumir os quatro cargos, né? Quer dizer, são quatro vagas. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, o desembargador Irodi Almeida, são quatro vagas, a eleição está marcada para a próxima segunda-feira já, meu primo, agora, primeiro de abril, durante sessão no órgão do Poder Judiciário. Nós vamos acompanhar e trazer o resultado para você que nos acompanha. Feriado, os servidores têm pagamento de salário antecipado. Eleições, aqui uma reportagem sobre a desincompatibilização do médico Paulo Márcio, pré-candidato a vice de Fábio Novo, da direção do Hospital Universitário. Estratégia bolsonarista se afastam do PL em Teresina. Aqui embaixo, IBGE Piauí teve menor número de casamentos. O povo está casando até menos, né? É, porque assim, união estável, né? Não está casando oficialmente. Mas muitos têm união estável, não vai para a igreja ou não casa no civil. Aqui uma reportagem completa sobre o hidrogênio verde, a visita da embaixadora da União Europeia com o governador Rafael Fonteles. A reportagem completa se acompanha aqui no jornal O Dia. Semana Santa, um período sagrado para os cristãos. E aqui, previsão, Semana Santa deve ser de chuva, meu primo. Vem cá, meu primo. Você vai ao nosso interior? Por que, meu primo, Semana Santa? Rapaz, meu primo, não é possível. Semana Santa, que é o período, meu primo não vai, rapaz. Aí não dá, desse jeito. Eu doido para que meu primo trazia um feijãozinho, mas enfim. Vamos lá, ó. Você está vendo aqui o jornal de hoje e, junto ao jornal, vem a chave do JA. E a gente adianta para você a chave do nosso queridíssimo e competente JA. Põe na tela. Chuva, meu amigo. Chuva. Chuva. Tá aí a chave do JA. Você que vai receber o jornal O Dia, seja a versão papel que você vê aqui na tela, volta para cá, por favor. Seja a versão O Dia aqui na tela, ou a versão digital, no seu celular, no seu tablet, qualquer dispositivo, basta ligar para o 2106-9944. 86-2106-9944. O Dia, 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 o Dia